Oi gente, tudo bem? Mais uma live do Corona. Vambora? Deixa eu ver que o pessoal entrando. Entrou uma pessoa, duas, cem pessoas, mil pessoas, oitocentas mil pessoas, um milhão de pessoas. Vambô, 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 vambô começar. Hoje essa live do Corona é rapidinha, é mais um agradecimento mesmo, assim, que eu tô numa correria maluca, né? Tô viajando o mundo. Meu Deus, tô ficando louquíssimo, assim, porque não paro um minuto. Então o meu agradecimento hoje é pra um país, que é o nome Brasil, né? Brasil, o nome desse país, muito obrigado. O que eu tô agradecendo? Porque, assim, é um dos primeiros países, não sei se nem se é o primeiro, o único, não sei, que eu tô tendo o apoio do governo federal, assim, é um apoio institucional, né? E eu acho isso muito bom, porque, assim, ah, todo mundo fala, ah, o Corona tá bombando, ah, se você fala do Corona, Corona, eu sei, mas a carreira não foi fácil, sabe? Tudo foi muito batalhado desde o início. Muita gente conhece meu trabalho, sabe que eu comecei numa feirinha desse tamanho, lá na China, ninguém me conhecia, foi passando de um pra outro ali, o contato, aí viralizou, quando viralizou, uh, fui pra Europa, foi uma loucura. Mas, muita petra nesse caminho. Tive muita gente mascarada do meu lado, via gente na Europa inteira, tudo mascarado. Difícil, gente preconceituosa. Eu encostava num negócio, a pessoa botava a mão ali e depois ia lavar a mão. Aí ela achava que eu não via, mas eu via. Gente escrota, sem o menor pudor, muitas portas fechadas pra mim. Mas o Brasil tá mostrando que é outro nível, entendeu? Um governo chamando a gente. Eu vi imagens maravilhosas que me mandaram pelo WhatsApp. Aglomerações nas ruas, gritando meu nome, assim, com camisas do Brasil. Eu achei isso tão lindo, porque assim, eles queriam mostrar que eram do Brasil mesmo, né? Assim, não era da Bolívia, Venezuela, Argentina, não, era do Brasil. Achei super lindo. Claro que tem gente invejosa que já vem falar assim pra mim, Ai, Corona, não era só por você que eles estavam lá. Eles estavam lá também por causa do AI-5 e tal. Eu vi umas imagens, eu realmente vi umas faixas do AI-5. Fui pesquisar, não conhecia esse vírus, vi que ele também matou muita gente já. Só que a questão é a seguinte, meu amor, eu não sou invejosa. Eu acho que a gente tem que estar junto. Eu acho que o Brasil é o típico país que cabe tudo. Cabe AI-5, cabe Covid-19, cabe H1N1, golpe de 64, letras, números, tudo junto. A gente pode se unir, se abraçar, se beijar. Obrigado, povo brasileiro, vocês são muito loucos, eu adorei vocês. Amanhã eu vou fazer uma live passando toda a bateria de shows que eu vou fazer no Brasil. Show céu aberto, hein? Quero todo mundo na rua comigo, com essas camisas lindas que vocês têm. E vamos gritar pra frente, Brasil, né? Vai ter abertura do Dengue, show do Atinho Espirro pra criançada. E também aquele grupo que vocês adoram, que é o Só Pra Contraliar, né? Tá bom? Beijo grande, Brasil. Até mais! Tchau, Brasil!